Estamos começando mais um Café com a Leão Group Nosso convidado especial de hoje é o Valdir Bigode Um dos maiores artilheiros da história do Vasco da Gama Com cerca de 150 gols marcados Valdir, seja muito bem-vindo ao Café com a Leão Obrigado, estou feliz de estar aqui Atender o pedido do nosso amigo Ricardo Rocha E vamos conversar Me conta aí um pouco mais sobre a sua carreira Se apresenta É, apresentação bem simples Eu fui um cara de muita raiz Joguei infantil Melhor, joguei mirim Joguei depois infantil Juvenil, juniões, passei Fiz uma base boa Dividindo essa base aí com o Campo Grande e Vasco E tive uma carreira boa Bem legal Se a gente for fazer uma comparação Com os maiores jogadores Eu estou um pouco abaixo ali Em número de gols É claro que uns dois ou três já se afastaram bastante Mas um número bom ali Eu estou naquele meio ali Foi importante Eu tenho alguns números legais Clubes legais que joguei E até hoje as pessoas me reconhecem na rua Então isso quer dizer que realmente eu fiz um bom trabalho E isso é bem legal pra mim Foi uma carreira marcante Com certeza Você atuava como atacante Exatamente E hoje está como treinador Estou tentando Estou tentando Então quantos anos de futebol, Valdir? Bastante, bastante Eu comecei a jogar bola de verdade com 7, 8 anos E na rua Na pelada Aquela coisa de rua O futebol profissional tem quanto tempo? Com 12 eu fui pra Já considero profissional Com 12 anos eu já fui pra Pra jogar no campo grande E daí iniciou-se minha carreira Primeira camisa que eu vesti com 12 Então eu tenho 37 anos de carreira Muito bacana Quais os clubes mais marcantes que você jogou aqui no Brasil? Eu acho que todos foram marcantes Mas o que eu joguei mais foi o Vasco e o Atlético Mineiro Até por causa do tempo E joguei também no Alnácer Clube em Dubai Joguei dois anos e pouco lá Foi bem legal também Fiz duas temporadas muito boas Embora o clube fosse de um padrão médio pra grande Eu consegui individualmente me destacar E por isso que eu achei que foi muito bom Era isso que eu ia te perguntar Sobre a sua experiência lá no exterior Você morou em Dubai e Portugal também, né? Portugal, Portugal quatro meses Ah, foi uma estadia mais rápida, né? É, foi bem rápida O clube na época passava por alguns momentos um pouco complicados Qual clube? Benfica E fui pra assinar um contrato de quatro meses E uma renovação mais longa Mas o clube não se encontrava num momento financeiro bom E não teve o acerto entre São Paulo e Benfica Eu praticamente já tinha até acertado com Benfica Conversei com o presidente na época, acertamos Era só resolver com São Paulo e as coisas não andaram pra frente E Dubai, você já ficou bastante tempo, né? Dois anos lá Dois anos e pouco Duas temporadas e meia E me conta, como é que foi essa experiência lá? Pô, eu tava jogando no Vasco E de repente um amigo me convidou pra jogar lá Pô, tu tem um perfil e tal Eu já tava com 31 anos E começamos a conversar Ele é um empresário E me levou pra lá A experiência do início foi bem difícil Praticamente sozinho, sem minha família Sem meus amigos A sorte é que eu tinha no clube Quando cheguei tinha Tinha três profissionais brasileiros E que me apoiou lá pra caramba E dois deles tinham trabalhado comigo no Campo Grande Quando eu tinha 12, 13, 14 anos Então isso facilitou Daí pra frente as coisas começaram a melhorar Os gols começaram a sair E a vida foi andando Foi seguindo Bem legal Fui me adaptando bem A comida A cultura Tudo Até porque Dubai também é bem tranquilo Como se fosse o Rio de Janeiro Bem legal Na época Hoje tá muito melhor Mas fui me adaptando Fui andando E as coisas foram acontecendo Qual foi a sua maior dificuldade lá? É, no início ficar sozinho É Eu acho que foi a única, né É, o idioma você tirou de letra Não, eu não aprendi o árabe O inglês eu arrastava um pouco E o que facilitou foram os amigos brasileiros E dentro de campo não tem E as coisas que eu precisava Saía, fazia Fui aprendendo um pouquinho aqui e dali E as coisas foram andando E nesses primeiros quatro, cinco meses foi difícil Depois não Depois me adaptei já Eu tô sozinho, tô no mundo E vamos pra frente O que você mais gostava? Sinceramente, eu gostava de tudo É mesmo? Lá era tudo fantástico O clube, as condições do clube De trabalho Embora não fosse clube profissional Era como se fosse um amador Tentando se profissionalizar Mas tudo legal lá Dentro e fora de campo Do clube Na cidade Tudo, tudo muito tranquilo As coisas funcionam rápido De verdade Igual aqui no Brasil, né? Só que não Espera seis meses pra frente Você consegue Lá é muito rápido Lá eles te indicam Ó, vai aqui E pergunta isso, isso e isso Aí você vai lá, pergunta Volta Pega o que tem que pegar de documento E entrega Ó, tal dia já tá resolvido Chega lá e tá resolvido Nossa Paga essa taxa aqui Traz o documento Que vai tá resolvido Já está resolvido As coisas funcionam Nem sei como que é isso Nem faço ideia Aqui você vai tentar resolver um negócio Aí você vai indo, né? De pessoa em pessoa Você tá no mesmo prédio Vai no décimo Vem no primeiro Lá não Você chegou Tá resolvido Tudo Você morava sozinho? Ou morava qual? Eu comecei morando sozinho A parte do hotel Aí Tudo pago pelo clube? Tudo, tudo Não tem problema Não tem A questão financeira lá Não é a principal É o que eles combinarem contigo Tá resolvido Você não precisa se preocupar O hotel vai E vai morar um tempo lá em Dubai E vem cá Essa história de que Eu acho que é Dubai Que a galera toma café com ouro em cima Um negócio assim Não, não Um folhado de ouro Aquelas coisas lá Que loucura Você viu essa ostentação? Rolava? Que ano que você foi? Já vi bastante Que ano que você foi? Eu fui pra lá em novembro Não, novembro 2004 pra 2005 Mas já rolava essa ostentação? Ah, já Bastante Sempre teve lá Agora aumentou Agora tá bem mais E como é que Era a receptividade do povo de lá Contigo E com as pessoas de fora Assim geral? É, lá ele tem duas formas de tratar Qualquer um Tá? Qualquer um Se você faz as coisas corretas Você vai ser tratado como tal Se você não faz Acabou Não tem meio termo Vou dar um jeitinho Não tem jeitinho Não vai ter Vai ter que resolver Carioca acostumado então Ah, se você bancar o esperto lá Você não vai andar E qualquer coisa que você fizer de errado Eles te colocam Dependendo do que for Uma coisa suave Te coloca no avião E abraça Acabou É muito diferente Outra cultura É por isso que lá funcionam as coisas E aí quando você voltou pra casa Você voltou Assim, né Bem mais maduro E bem mais experiente, né O que você acha que mais te agregou Essa temporada lá? É, eu sempre tive Os meus próprios conceitos, né Baseado no que tem que se fazer na vida Fazer as coisas corretas Às vezes você erra Tenta consertar E pra mim foi bem tranquilo Eu cheguei Fiz um contrato Cumpri a minha parte Eles cumpriram com a deles Fora do clube é a mesma coisa Então isso só colocou mais na minha cabeça Que fazer as coisas corretas Andar na linha Ser gentil Ser educado Fazer as coisas simples Que é o que eles fazem lá O simples e certo Então só seguiu aquela linha que eu tenho Fui muito feliz lá Por isso que as coisas aconteciam A minha saída de lá Foi de uma forma Natural, né Eu machuquei a perna Arrebentei o ligamento Tive que sair Senão teria ficado mais um pouco Saí de lá com 33 pra 34 anos Mas bem tranquilo Cabeça burra Ficaria mais tempo Até porque O local Batia muito de encontro Com aquilo que eu gosto Bem tranquilo Então E depois também A minha família ia Voltava As crianças estudavam Estavam bem novas na época Então facilitou muito As coisas andaram bem Que legal, cara É interessante te ver falando Que você É muito tranquilo Foi bem Ah, fui ali pra Dubai Galera fala árabe lá Eu não falo árabe Mas eu me viro Tá tudo bem Me virava no inglês Bem pouco Que legal, cara Muito interessante o seu jeito A sua forma de lidar com Eu, por exemplo Já ia ficar super ansiosa Assim Nervosa Desesperada Você foi bem tranquila A questão é que se você For gentil com as pessoas Se você estiver trabalhando O que está escrito Num contrato Você cumprir As pessoas vão querer Facilitar pra você E vão facilitar É verdade, né? Podia ser assim Aqui no Brasil, né? Não, aqui até as pessoas São às vezes gentis E educadas Então as portas Vão se abrindo As coisas vão Mas quando você chega Em alguns setores Elas não abrem De jeito nenhum Elas criam Certas dificuldades Pra te vender a facilidade Lá não Lá já tem um preço Você vai lá Pagou Resolveu Se não tiver que pagar Você resolve também As coisas andam E o jogador de futebol Eu entrei num clube Pra criar uma facilidade Pra mim E pra minha família E consegui Cumprindo o contrato Cumprindo meus horários Fazendo meu trabalho Dentro de campo E Quando você faz tudo isso Você é tratado Bem Quando você começa A fazer os gols As coisas melhoram Ainda mais Meu time não tinha Porte pra conquistar Títulos Ele queria chegar Mais à frente E foi o que fizemos Mas pra conquistar Títulos não tinha Que tinha quatro times Lá bem fortes Times muito mais ricos Mas eu individualmente Como eu te disse Consegui chegar E as coisas andaram bem Aliás, muito bem Bacana E aí Quando você voltou Pro Brasil Você rompeu Um ligamento Foi do tornozelo? Não Do joelho E aí você voltou Pra cá Ficou um tempo parado Depois voltou a jogar Como é que foi? Eu fiquei nove meses Tentando melhorar Assim que fiquei bom Pronto pra jogar Novamente Eu senti Uma dor no outro joelho Ah não Agora eu tô com o joelho Bó e o outro Resolve ficar É porque lá o tipo de trabalho Ele, como eu te disse no início Ele não é profissional Entendi Embora eu fosse profissional Me cuidasse e tal Mas não era Então você vai diminuindo O seu porte físico Ele vem diminuindo Um pouco Aí você mantém ali E quando eu fui fazer Esse tratamento Eu tive que voltar Ao nível De profissional Então forcei muito O outro lado Aí comecei a sentir dores Aí senti Operei Fiquei mais nove meses Isso outro joelho? Outro joelho Aí depois já Tô bom Tô bom Aí senti novamente O mesmo joelho Em outra região Carro velhinho já Trinta e Tava com trinta e quatro ali Aí foi mais uma Eu tô com trinta e dois anos Gente Tô velha já Eu sei que a vida de atleta É bem cruel Nesse sentido Porque qualquer coisinha ali Qualquer lesão Já atrapalha muito E é o desgaste Que você vem tendo Eu fiz a comparação do carro E é mesmo É? Você vem sofrendo desgaste 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 E você pega uma peça nova No carro Coloca ali Ela vai forçar muito melhor Do que a outra Vai enguiçar a outra É o que acontece com o meu carro Tô com o carro velho É assim, eu conserto um negócio aqui Aí dá problema na outra coisa Aí tive a terceira cirurgia Mais nove meses Aí cansei De tanto sofrimento Praticamente Três anos seguidos aí De pancada Piscina Água quente Água fria Agulhada Injeção Costura daqui Dali Toma um tanto de medicação Suplementos Recupera E daí você faz Ficar com a cabeça tranquila Passando por essas Seguras Tá bem sossegado Não, é bem sossegado É muito sossegado Valdir Caralho E onde eu Ele devia ser coach E onde eu estava também Eu Assim que eu cheguei Tinha um grupo De caras machucado também Eu nunca tinha me machucado E aquela troca ali No dia a dia Era uma coisa Como se estivesse num bar Tomando uma cerveja Tomando um vinho Alguma coisa assim Aí só Oito meses Eu tiro de letra Eu vou viver mais 50 ainda Vou jogar bola E aquela coisa foi ficando Eu já era sossegado E comecei a fazer o tratamento Profissionalmente Todo dia Bonitinho De manhã De tarde De manhã E fiquei legal Mas aí já fiquei cansado Eu falei Já estava ali com 36 e pouco Falei Na terceira E na minha época também Alguns anos atrás O 30 já era um pouco velho O 36 já era bem velho O 37, 38 já era muito velho Então eu falei Eu estou com 36 aqui Eu não vou mais não Vou ficar em casa Vou para outra coisa Vou fazer outras coisas E botei na cabeça E saí suave Até porque Quando eu tinha 30, 31 anos A minha cabeça Eu já vim parando Daqui a pouco Eu vou parar mais um pouquinho Vou parando Vou parando Então quando parei Bem suave Bem tranquilo Não tive nenhum trauma De sair Depois de Comecei com 12 ali Com 35, 36 Saí da profissão Fiquei bem suave Bem tranquilo E aí resolveu ser treinador Aí fiquei Cuidando Tratando E parei Para ver minhas coisas Minha vida Documentos atrasados Um monte de coisa Comecei a resolver Resolvi Depois de alguns anos Era 2010 Um amigo me chamou O presidente do Campo Grande Me chamou A gente jogando Uma pelada à noite 11 horas da noite Vamos Me ajuda lá Cara Falei Pô Como Assim, assim, assim Não tem nada Tu vai ser o treinador Tu vai comandar Tu vai fazer peneira Tu vai fazer tudo Não tem nem jogador Falei Vou lá Fui no Campo Grande E comecei a achar Aquilo legal Gostar Interessante Falar com os garotos Brincar E percebi Que eu tinha Um jeitinho Para aquilo Não é só Quero ser treinador Tu tem que ter ali Um certo Vocação para coisas Aquilo foi acontecendo Gostei E dali para frente Eu segui Mas segui sozinho Que era difícil É muito difícil Quando eu jogava Eu segui sozinho Mas era mais fácil Que só dependia de mim Eu entrava em campo E fazia o meu papel Então as coisas iam Rápidas Como treinador é difícil Se não tiver um bom empresário Uma parceria boa Não anda Eu faço um trabalhinho Até legal Saio Fico um tempo sem trabalhar E faço outro Noutro lugar Saio Sempre coisinhas legais Trabalhos bons Os números mostram Não sou eu que estou dizendo Número de vitória E as coisas não acontecem Sei que é difícil Andar sozinho Mas por enquanto Eu estou sozinho E estou nessa empreitada De treinador Que é complicado Não é fácil O mercado é competitivo O número é gigantesco Mas daqui a pouco Vai aparecer alguma coisa Está em busca de um clube Procure esse clube Olha aí pessoal Tem um bom treinador aqui A procura de um clube Pelos números Um pouquinho é verdade Mas tem alguma coisa Para se aprender ainda Que a gente vai aprendendo Dia a dia Legal E a cada trabalho Que a gente faz E para a garotada Que está jogando bola Agora e sonha Seguir carreira profissional De jogador de futebol Quais as dicas Que você dá? Hoje é bem tranquilo Hoje é muito tranquilo Até porque a gente Lê alguma coisa Assiste um programa Ou outro E a gente está vendo Hoje grandes clubes Brigarem por jogadores De oito anos De oito anos Nove anos Dez anos Então é fácil Basta jogar sua pelada Na rua Que alguém vai te ver rápido E te levar para um clube E nesse clube É tentar fazer só aquilo que sabe A princípio Um garoto com nove Dez anos Já sabe o que quer Ele vai treinar Vai jogar Normal E as coisas vão Naturalmente Agora Conselho de profissional Tem que fazer o simples Comer Descansar Quem estuda Vai para a escola Num tempo ou outro E o máximo Que você ficar em casa É o melhor Você descansa mais o corpo Ainda mais quando é menino Ah, tem muita energia Queima muita energia Queima Mas queima Suavemente na rua Não queima num clube Num clube é difícil Se queima de outra forma Vai bem mais intenso E não tem muito segredo não Se o garoto for um bom jogador Ele É mais fácil para ele Bem mais fácil Até porque ele vai ter Um acompanhamento De três ou quatro pessoas Diariamente Colocando ele na linha Em todos os momentos Que joia Muito obrigada Valdir Vocês conferiram aí A entrevista com o Valdir Bigode Contou um pouquinho aqui Da trajetória dele Foi um prazer Tê-lo aqui com a gente Prazer é meu Fiquei feliz Abraço para o nosso amigo Rocha Valeu Rocha Fica com Deus Xerife Grande xerife Então é isso gente Se ficarem com alguma dúvida Entrem em contato aqui Com a Leão Group Leão Esportes Estamos prontos Para ouvi-los Fiquem ligados Nas nossas redes sociais também Um beijo em todo mundo E até o próximo Café com a Leão Group Música 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 Tchau, tchau.